E aí, maninho, tranquilo? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no Café Mática com o professor Fernando. E essa questão, ela vai ser muito legal de visualizar aqui. Olha só, questão 175. Um administrador resolve estudar o lucro de sua empresa e, para isso, traça o gráfico de receita e do custo de produção de seus itens em real em função da quantidade de itens produzidos. Então, você tem aqui a receita, que eu vou fazer de verde aqui, mais ou menos por cima, e o custo, que é esse outro gráfico aqui, também fiz mais ou menos por cima. Deu para entender a ideia, né? E aí, é o seguinte, o lucro é determinado pela diferença receita menos o custo. O gráfico que representa o lucro dessa empresa em função da quantidade de itens produzidos é... Bom, daí é o seguinte, pensa comigo. Se você tem o lucro como receita menos custo, é fácil de observar que, nesse ponto aqui, quando os dois são iguais, não sei se deu para visualizar, que estou fazendo de amarelo, nessa parte aqui do gráfico, eles se encontram, ou seja, a receita e o custo são iguais. Se você tem receita e custo igual, quer dizer que o lucro é zero ali, né? Nesse ponto aqui, o lucro foi zero em 15. Antes disso aqui, tem uma situação, ó. O custo está mais alto do que a receita, ou seja, você está gastando mais do que você está recebendo. Portanto, você está tendo prejuízo antes desse ponto. E depois, você passa a ter uma receita maior do que o custo, ou seja, você está tendo lucro positivo. Então, qual desses gráficos que tem exatamente essa situação? A gente vai olhar aqui para o 15 e ver aonde que o lucro é zero no 15. A gente pode observar aqui no gráfico A, ó. É justamente isso, ó. Nesse pontinho, o lucro é zero. Mas aqui também acontece isso. Aqui também acontece isso. E nesses outros dois, não. Beleza. Então, a gente vai olhar para o A, B e para o C. E aí, prestar atenção no seguinte, né? Essa ideia aqui de que antes você estava tendo um prejuízo porque o custo é maior do que a receita. Isso acontece apenas aqui, ó, no gráfico A. Que você tem números negativos representando o seu lucro. Ou seja, você está tendo, na verdade, prejuízo. Aqui nesse outro, só existe pontos positivos, né? E aqui no início está falando que teve uma receita positiva. E na verdade, não, né? Se você está tendo um gasto maior do que a receita, você está tendo prejuízo. Portanto, o que combina mais aqui é o A. Inclusive, depois aqui também a gente pode analisar que está tendo uma receita positiva. Porque nessa outra parte do gráfico, a receita é maior do que o custo. Ok? Análise gráfica concluída. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você quer ver mais vídeos assim, tranquilos, de matemática, eu estou fazendo essa série de vídeos aí, resolvendo questões do Enem. Espero que você possa se inscrever no canal e curtir esse vídeo. Um abração e falou!